Informação quando o Ministro de Finanças, Fernando Ranzam, apresenta na carta de resignação do primeiro-ministro, da da Unesai, ou na Viral e a Público. Mas bem, bem-vindo, a ZMN tenta confirmar a questão do ministro-presidente do Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, mas bem governante, receita o comentário. Também Fidelis explica que se dá uma informação quando o ministro de Finanças, a resignação. Mas bem, Fidelis, aclaca em que o ministro de Finanças durante a NEMORAS, no da daune ia a uma fase de recuperação. Eu quero confirmar que o governo, a gente tem que ser a informação do governo, que a gente tem que ser a informação do Espanyol, que o ministro de Finanças, a Ressignação, que é o que você tem? Eu quero comentar, que é a informação que o Conselho-Ministro está. Eu quero perguntar, que é o colega de mídia que o Conselho-Ministro está. Mas eu quero que é a informação que o Conselho-Ministro está. Como eu quero divulgar o público-conselho, O que é certo é o senhor ministro da Saúde fazer a cooperação para o ministro da Saúde. O senhor ministro da Saúde fazer a cooperação para o ministro da Saúde. O senhor ministro da Saúde fazer a cooperação para o ministro da Saúde.